Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Tentou nos prazeres, vai tomar sorrajadão Tropa do giló não vai recuar Nós só anda pesado e bem trajadão Bloque na cintura, R10 na mão Se tenta embicar, tu vai tomar de AK Nós tem mira alinhada, pra derrubar o águia, pra perfurar Se tenta vai tomar de AK Embada nós vai te matar Paulinho taca bala, não tem bala contada, a tropa tá preparada Em São Paulo nós vai durar Coelho nós vai te matar Vai tomar um rajadão de AK Nós tem um R10 e um AK, tô vão Tentou nos prazeres, vai tomar sorrajadão Tropa do giló não vai recuar Nós só anda pesado e bem trajadão Bloque na cintura, R10 na mão Se tenta embicar, tu vai tomar de AK Nós tem mira alinhada, pra derrubar o águia, pra perfurar Se tenta vai tomar de AK Embada nós vai te matar Paulinho taca bala, não tem bala contada, a tropa tá preparada Em São Paulo nós vai durar Coelho nós vai te matar Vai tomar um rajadão de AK Cora 우�fa da Truth Coraき Coraき Cora 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 De Cora Cora D Cora 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 Obrigado.